E saiu data de liberação do novo cartão dos aposentados, 1.164 reais, só que tem pessoas que vão receber mais do que esse valor, e pode ser que seja você. Então nesse vídeo eu vou explicar algo que você não sabia, vou trazer a questão de datas, esse novo cartão tem muita coisa acontecendo, e você precisa ficar sabendo disso, porque é um novo cartão, tem benefício, tem coisa boa, tem coisa escondida nesse cartão que você precisa ficar sabendo que não é tão boa assim, e é claro que aqui você vai ficar sabendo de tudo isso. Eu vou explicar para você um passo a passo desse novo cartão, como solicitar, quando vai entrar esse dinheiro nessa conta aí, que todo mundo está precisando desse dinheirinho extra aí, quanto de juros vai pagar, quanto de tempo, e finalmente, quando que cai na conta, eu vou trazer tudo isso para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, e você está na maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, a família da João Financeira TV. Então se você quer ter pessoas que nem você, quer se sentir parte dessa família, para você saber dessas informações, estar prevenido, estar protegido, ter segurança nas informações, faça parte dessa família, porque é graça, gente, está todo mundo se inscrevendo aqui, é só apertar o botão do INSCREVER-SE, ativar o sininho de notificações e você vai receber todas as informações. E caso você não me conheça ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças, e aqui eu trago as informações que são importantes para você. Nós vamos falar desse novo cartão, dessa liberação de mais de R$1.160,00 aproximadamente, só que tem pessoas que vão receber mais do que tudo isso. E como vai funcionar essa liberação, então, quando cai na conta? Você tem que entender que o cartão de crédito é chamado de crédito rotativo. As pessoas estão achando, estão entendendo que precisa receber efetivamente o cartão novo para poder receber o dinheiro, e não é bem assim que funciona. É por isso que você precisa prestar atenção que eu vou explicar. Esse novo cartão que está sendo solicitado agora, inclusive você que está assistindo esse vídeo, Ah, João, eu vou precisar desse dinheiro, eu estou com um novo empréstimo consignado, eu já estava sem margem, eu vou poder receber, vai poder receber esse dinheiro. O link para disponibilizar para você receber está fixado aqui do ladinho na live, está aqui embaixo também para você clicar, você vai ser atendido pela Jova Financeira, que vai liberar o valor, que eu já vou explicar essa data para você, e quem é que vai poder pegar mais do que esse dinheiro. E olha só, esse dinheiro, para quem recebe um salário mínimo, que está liberando aproximadamente R$1.160, quanto vai pagar de parcela por mês, vai ser automático, você precisa pagar, tem que ir até no banco, como que funciona? A primeira coisa que você tem que entender, que o envio desse novo cartão de crédito, ele se dá pelo correio, não precisa esperar chegar. Para você receber o dinheiro do cartão, você solicita na empresa e sua segurança, tanto faz se for pela João Financeira, ou na empresa que você quiser pedir, solicitar esse empréstimo consignado, o dinheiro cai na sua conta, e você saca com o mesmo cartão que você já tem, aquele cartão que você usa para sacar o seu salário mínimo, não precisa trocar de conta nada. Esse novo cartão que vai chegar depois, pelo correio para você, ele tem outros benefícios que você pode usar, se você quiser. Ninguém é obrigado a pegar, isso precisa ficar claro. E esse cartão benefício, que é chamado agora de novo cartão dos aposentados, ele vai liberar, para quem tem um salário mínimo, vai liberar R$500 de compras. Mas, João, e se eu recebo mais, eu vou poder pegar mais dinheiro? Exatamente isso que eu precisava explicar para as pessoas, ah, João, mas eu recebo, tenho minha aposentadoria e eu tenho a minha pensão, eu vou poder ter direito a mais dois cartões? Sim, você pode solicitar cada benefício, você pode solicitar um novo cartão, se você quiser, se você tem uma aposentadoria só, mas eu recebo R$3.000 de aposentadoria, não sei quanto você recebe, mas pode colocar o valor aí, se você tem alguma dúvida do cartão, coloca no comentário. Quanto mais você recebe, mais dinheiro você vai ter direito, se você quiser e se você tiver essa necessidade. Quanto é a taxa de juros que vai pagar do cartão? R$3,06 é a taxa máxima do cartão. Quando vai ser vantagem fazer isso? Quando você ou alguém da sua família está pagando dívidas com juros mais caros, aí vale a pena pegar um cartão de crédito. E também, quando você está sem o dinheirinho ali para comprar a vista na farmácia, o seu remédio, quando você precisa comprar algo no mercado, ali está faltando uma comida, está faltando alguma coisa. O uso desse cartão é um cartão benefício, que você vai usar no mercado, só que quando vem a fatura tem que pagar. Porque senão, se você não paga a fatura, quando vem você deixa descontar o mínimo, você vai pagar juros sobre aquela compra que você fez. Só que se você começar a entender, e é algo que eu quero passar para você, começar a entender como usar o cartão de crédito corretamente, você não vai ter problemas. Então, quando você está aqui, você tem conhecimento, algo que ninguém nunca mais vai tirar de você. Por isso que é tão importante você estar inscrito aqui no canal. Tem que tomar cuidado, por quê? Esse novo cartão, ele tem que vir fatura, para você acompanhar a sua dívida, para saber se você sacou o dinheiro, se veio certinho o desconto. Você tem que acompanhar, não dá para confiar 100% em todos os bancos. Então, vai vir uma fatura, é chamado de fatura um papel, que vem pelo correio, ou você pode também ter, através do aplicativo, você vai acompanhar os descontos que acontecem lá, quanto você tirou de dinheiro, quanto você está devendo. Porque como é ruim, gente, não saber quanto está devendo, o que é que está nessa situação, o que é que está passando por dificuldades financeiras e não sabe quanto de dívida tem ainda. Coloca no comentário, você que tem coragem de dizer, ah, eu estou com dificuldades e eu não sei quanto eu estou devendo. Só que quanto mais vídeos você assistir aqui do canal, mais conhecimento você vai ter, mais dinheiro você vai ganhar através das informações, por quê? Porque você vai ter conhecimento para não cair nas armadilhas que o banco prepara para você. Então, é isso que eu trago aqui para você. E, João, como é que vai funcionar a questão de datas? Você falou que tem a data para liberar, quando é que as pessoas vão começar a receber esse dinheiro na conta? Você também quer saber isso, né? Então, eu vou trazer para você. Porque é o seguinte, no último dia 14, o presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu o documento que é a aprovação do Senado Federal da medida provisória nº 1106, que trouxe esse novo cartão, que trouxe o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que trouxe também várias novidades que vêm por aí sobre os aposentados e pensionistas do INSS. E como ele recebeu no dia 14, abre-se um novo prazo para ele assinar ou vetar. Mas é claro, vetar é que ele vai cancelar tudo, ele não vai fazer isso, porque ele tem interesse nessa liberação, porque vai fomentar a economia, vai ajudar muitas pessoas que precisam do dinheiro, que precisam de recursos. Então, ele vai assinar tudo isso. Só que, João, então quando cai o dinheiro, como é que funciona isso? Se abre-se um novo prazo de mais 15 dias, ele pode assinar nesse meio tempo, nos próximos 15 dias, ou se não, ah, João, mas e se ele não assinar? Nós vamos perder esse direito até o dia 3 de agosto. Se o presidente Jair Messias Bolsonaro não assinar, isso se promulga automático. Ou seja, isso se torna uma lei de forma automática. O presidente do Senado, ele toma esse partido, ele pode assinar, e ele vai assinar isso de forma automática. E aí, se torna a lei. Aí, o Dataprev, que é o maior órgão responsável, o maior órgão pagador do Brasil, é o Dataprev, vai colocar essa regulamentação e vai começar os pagamentos. Então, já tem milhares de pessoas que fizeram essa solicitação, se você não fez ainda e viu que vai precisar, entendeu como funciona, entendeu quanto vai pagar de parcela, entendeu quanto vai pagar de juros, e quer o dinheiro o mais rápido possível, você vai poder chamar no link, você vai poder chamar no WhatsApp, ali que a gente vai fazer essa solicitação para você. E nos próximos dias, quando estiver sancionado, vai começar as liberações. E eu vou avisar, quando eu fizer uma live, começou as liberações, você vai ficar sabendo, viu, como é bom ter conhecimento. Então, continua tendo conhecimento. Tem mais alguns vídeos que eu selecionei para você. Clica aqui, continua assistindo, que quanto mais vídeos você assistir, mais conhecimento você vai ter, e mais dinheiro você vai ganhar. Tchau.